Estamos aqui na esquina da Guilherme Belling com a Rinaldo Bundo, onde hoje pela manhã, por volta das 8 horas, dois caminhões acabaram enroscando na parte de afiação elétrica. O primeiro passou carregado com bombonas, ele enroscou nos fios e os fios ficaram baixos. Então, o outro caminhão de uma empresa conhecida, aqui da região, que estava vindo atrás, ele acabou enroscando total e veio a derrubar o poste. Conversei com o pessoal aqui da empresa Rei das Telhas e o caminhão deles, ele tinha recém estacionado aqui e quando ocorreu, por pouco, em questão de um minuto, o motorista que estava dentro do caminhão, ele havia saído e ele acabou tendo a sorte, porque o poste destruiu a cabine do caminhão onde ele estava. Marley, você tem duas datas de nascimento, então? Hoje foi uma. É? Fala pra nós aí como foi o ocorrido. Eu tinha recém saído dentro da cabine. No que eu saí, que fui no pote levar uma bomba de diesel pra empilhadeira, olhei pra trás, era fogo com tudo. Não deu tempo nem de voltar pra tirar a bomba do lugar. No que eu voltei por causa do fogo, o segundo caminhão veio, daí levou tudo e derrubou o poste acima da cabine. Não deu tempo de nada. O primeiro caminhão derrubou os fios que caíram em cima do seu caminhão. Não, o primeiro caminhão, ele só esticou o fio e acabou o poste mexendo um pouquinho. Certo. E escapou. O segundo veio, não viu os fios de baixo, levou tudo. Daí levou fio, levou o poste, levou tudo. E por embora, os dois.